Deixa eu falar um negócio aqui, já sei que você vai ficar pegando no meu pé, hoje eu cheguei aqui na TV e ele, é, você vai jogar, eu quero ver você passar vergonha lá, não sei o que, então eu vou falar o seguinte, eu vou falar pro Diego Brainer, arrumar um uniforme pra você, arrumar um calção pra você, porque você tá de calça jeans, e você vai jogar comigo lá, nós vamos montar uma dupla de zaga quando eu chegar aí, topa! Rapaz, eu topo na hora, Branquinho, até porque eu não corro de desafio não, bebê, e deixa eu te contar, se eu entrar nesse campo aqui eu humilho todo mundo, eu sou bom de bola e vou mostrar isso hoje aqui, agora deixa eu te contar uma coisa, que hora que você vem, né, porque tá todo mundo perguntando cadê o Branquinho, cadê o Branquinho, foi só barulho, passou a semana toda fazendo barulho e nada de aparecer por enquanto, falei, gente, calma que o jornal tá no ar, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, e eu tenho certeza que vai dar show. Agora, Branquinho, olha, alguns jogadores já entraram em campo, alguns artistas já estão aqui se aquecendo pra esse evento que acontece daqui a pouco, lembrando, deixa eu trazer a informação pra quem tá nos acompanhando ao vivo, que é o seguinte, aqui hoje é o time de artistas, alguns cantores famosos, contra o pessoal da Associação Goiana do Ministério Público, tá, aqui do Estado de Goiás, eles vão jogar, vão jogar promotores, servidores, aí não pode dar canelada não, viu, Branquinho, que aí vai processar, aqui tem que ter paciência, e aí, o pessoal já entrou pra aquecer aqui, o pessoal já bateu um papo, a gente tá, inclusive, recebendo muitas pessoas, que é pra entrar, Branquinho, basta trazer dois quilos de alimentos não perecíveis, esses alimentos são deixados aqui na portaria, onde o pessoal, naturalmente, tá chegando aqui aos poucos, o jogo tá marcado pra começar daqui a pouquinho, às oito horas da noite, então o pessoal tá saindo de casa, tá pegando aí a condução pra vir pra cá, a gente vê que desse lado aqui o pessoal já tá, ó lá, o pessoal dando tchau ali, ó, todo mundo ao vivo dando tchau já, acompanhando, expectativa de muita gente chegando por aqui, e olha, eu vou dizer pra você, viu, Branquinho, tem muito perna de pau aqui, viu, bebê, eu já vi uns caboclo aqui, que não joga nada, viu, parceiro, eu vi um caboclo aqui tropeçar, meu amigo, ele tropeçou na grama aqui, e é uns caba que não tem cara de que joga nada, olha esse cabeludo aí, olha esse cabeludo aí, com pinta de jogador, você aí, você joga, meu filho, o que é que você joga? Eu dou show aqui, eu não vim pra, hoje eu vim pra dar aula pra você, tá, vim pra dar aula, tava lá com meus amigos lá, me chamaram aqui, eu vim, tá, prazer, eu sou Ronaldinho Gorducho, tá bom? Peraí, tá vendo, entra de novo lá, pra ver você entrando lá, é só ir, eu vou ficar de preservado lá, é entrada de jogador, entrada de jogador, pai, entrada de jogador, vamos lá, vamos ver o caboclo, parece a bola, mas vamos lá. Camisa 9, é camisa 9, é camisa 9, é um fenômeno, aí ó, aí ó, aí menino, olha aí, aquecendo pra poder entrar em campo, camisa 9, Branquinho, essa aqui é a turma que promete dar um show hoje aqui ó, é a turma que promete dar um show, é a turma que promete dar um show, agora eu vi aqui, Branquinho, que o negócio tá bagunçado, os caras chamam até os garçons pra poder jogar a bola, vem cá, eu te conheço de algum lugar, tá, mas eu já vi você servir carne, jogar a bola, eu nunca vi não, é a primeira vez. Vai ver hoje, meu patrão, nós servem carne, nós servir pra galera fazer gol ali, pode ter certeza, com certeza, meu pai. Você joga mesmo? Eu tento. Aquece aí pra eu ver, aquece. Aí, rapaz, essas perninhas totas aí, sei lá. Com essa boia, com esse lenço no pescoço é uma beleza, né? Branquinho, olha aí, olha o alongamento, rapaz, eu acho que o pessoal vai rir mais do que ver gol aqui nesse negócio. O combate, o combate é comediante, vai jogar também. O importante é levar alegria pro povo, né? E fazer esse show beneficente aí, pra ajudar muito as famílias, né? Daqui a pouco, vamos botar pra gemer. Vamos botar, vamos botar pra gemer, vai lá, vai lá, obrigado, meu irmão. E olha, Branquinho, a expectativa é que o público esteja chegando daqui a pouquinho, mais gente, o campo tá aqui, olha, o pessoal já tá trocando ideia ali, colegas da imprensa, pessoal, artistas, vários cantores aqui, do lado de lá, o pessoal da Associação do Ministério Público do Estado de Goiás, que também já estão se preparando aqui, agora vem cá. Ô, vem cá, deixa eu começar com a galera aqui? Vou começar com a galera aqui, porque aqui não tem esse negócio de artista famoso não, né, bebê? Aqui vai ser na regra. Tem não, aqui o bagulho, o negócio é tenso, sério, sério. Eles não jogam não pra ver como é que vai ser o negócio. Você acha que o Branquinho passa de dois minutos? Passa não. Passa não. Cara, todo mundo é sincero, eu passava. Você acredita que o Branquinho vai fazer algum gol aí? Com certeza não. Com certeza não. Você tá uma fé com ele? O Branquinho é bom na comunicação. Só no futebol ele... Rapaz, mas você parece louco, tô de rádio aí. Já tentei. Vai dar impedimento só em quem? Só no Branquinho. Branquinho, se o Branquinho vir pra cá vai ser o mais marcado. Rapaz, eu acho que o Branquinho já vai fazer um gol, hein? Acho que o Branquinho vai fazer um gol. O pessoal tá na expectativa boa pra você. Pelo menos um. Olha aí o time aí, ó. Olha o time. Branquinho, é aquela coisa. Irmão, daqui a pouco o evento começa aqui. Muita gente chegando. Pessoal já preparando. E claro, a gente vai cobrindo tudo e acompanhando de perto aqui. Hoje ninguém vem pra cantar. Vem só pra jogar bola. Fala, bebê. Fred, é o seguinte, cara. Primeiro eu já tô com medo. Você vai ter que jogar comigo aí. Porque os caras da associação do Ministério Público, eles jogam juntos direto. Tá? Então a turma aí. Olha lá, olha o Lucas Bate lá. Isso não joga bola nenhuma, rapaz. Não, não é o Lucas Bate que tá ali, não. O Lucas Bate é comediante aqui de Goiânia. Gente boa demais da rede social aí, influência aí da comédia. Não joga nada o Lucas Bate. Olha lá, os cantores aí. Pessoal só fica em show. Eu tô achando que dá pra tomar uma peia, viu, Fred? Eu tenho certeza. Agora deixa eu te falar aqui uma coisa. O que mais joga aqui é aquele ali, ó. Olha lá, é o tempo todinho com o celular na mão. Não deu um aquecimento, não alongou nada. É o tempo todo. Olha lá, ó. Andando de um lado pro outro, olhando pra cima. Olha lá a cara dele, ó. Ele vai jogar de óculos? Você acha que isso joga alguma coisa? Ele é o Edgar Davids. Isso joga, olha lá, olha. Olha o tamanho da barriga do bicho. Não joga nada, Branco. Eu acho que não vai render não, vai. É. Vocês lembram do Edgar Davids, da Holanda? Um volante meio campo fortíssimo. A FIFA autorizou ele a jogar de óculos. Vê se esse craque aí vai jogar. Gente, o Michel. O Michel é o Zé Golim. Você acha que o Michel vai dar conta de jogar bola? Olha o Lucas Bate aí, ó. Vai falar com ele aí, ó. Não joga nada. Olha o tamanho que tá o bicho do Lucas. O Lucas tá grávido. Ô, Fred, conversa com ele aí, com esse orelha aí. Lá do Senador Canedo. Comediante. Fala que eu tô falando com ele. Olha, o Branquinho tá falando que você é um dos maiores e melhores jogadores hoje aqui. Cara, eu vou te contar um negócio. O Branquinho tá com febre, só pode. Pô, eu vou tá aqui só pra dar apoio emocional. Porque bola mesmo eu não vou conseguir me ajudar muito, não. Ele falou que você joga muito. Inclusive, disse que você, pelo menos no palco, joga muito. Ah, só se for pedra nos outros, né? Eu tô muito feliz de estar participando com o intuito dessa brincadeira, né? É claro que ajudar o próximo. Eu tô muito feliz. O povo é meio doido de colocar o jogando aí, ó. E me deram a oito ainda, olha. Olha a camisa do homem, é a oito. Pelo amor de Deus, mas eu tô aqui muito feliz, viu? Se aquece de repente, vê se pelo menos tem jeito. Vai lá. Olha aquecendo, Branquinho. Olha aí. Aí, aquecendo. Branquinho, a gente continua daqui. Eu volto com vocês daqui a pouco ao vivo. Aqui do Antônio Ascioli com esse grande show que a Record tá apoiando, viu, Branquinho? Bicho do céu, que resenha. Eu tô vendo que não vai ser só eu que vou barulhar e resenhar sozinho, não. Vai ter muita gente aí pra passar vergonha comigo. Aliás, pessoal, são dois jogos, viu? Vai ter uma partida agora, depois tem a outra também. E aí, já já, eu vou acabando aqui o Cidade Alerta, eu vou pra lá também. E nós vamos tomar uma surra do pessoal do Ministério Público. Aí foi covardia, né? O pessoal do Ministério Público joga junto direto. O pessoal da associação joga junto direto lá. Aí vai pegar artistas, comediantes, influencers e agentes. Meu Deus, nós vamos tomar uma peia que é uma beleza. Inclusive, pra você que quer ir lá conferir, ó, ainda dá pra ir, viu? Basta você pegar dois quilos de alimentos não perecíveis e ir lá pra porta do Antônio Ascioli. Ainda tem ingresso. Rapidinho troca, passa pra dentro e vai curtir. Pode ir, pessoal. Ainda dá tempo. Sete e meia, eu tô por lá também. Valeu, Fredão!